Como é que o cara vai saber onde é que ele vai ser multado ou não? Porque tem um monte de pegadinha, tem um radar aqui, que é uma pegadinha, tem lá um negócio escondido aí, que é o campeão de arrecadação, porque eu acho que o radar, a indústria da multa, deixou de ser uma coisa pra evitar acidente e na verdade você arrecadar pra prefeitura que tá quebrada. Mas acabou isso, hein? Eu acho que esse é o objetivo de hoje. Acabou. Olha lá o radar, ó. Olha lá o radar, tá vendo? Acabou a indústria da multa. Aí tem um negocinho escondidinho que não pode virar pra direita, mas o cara já virou. Bom, a Veredo explica isso pra gente aí, pra deixar bem claro, vai. Bom, primeiro, essa questão desse radar ali precisa ser feito um reforço, já foi feito um reforço, nós vamos reforçar ainda mais a sinalização em toda a marginal Pinheiros e Tietê. O programa Marginal Segura, que começa dia 25 de janeiro, inclui várias medidas pra aumentar o grau de segurança da operação das marginais. Nós vamos passar a operar as marginais como elas merecem ser operadas, como rodovias dada a quantidade. São 1 milhão e 200 mil carros por dia. Como é que vai ficar esse negócio, então? Na pista expressa, que é a pista que vai, não tem interferência, a pista que conecta, não tem saídas a não ser as agulhas, nós vamos aumentar, nós vamos readequar a velocidade ao projeto da via, que é 90 km por hora, com um grande aumento de sinalização, com aumento da presença de agentes de orientação da CET, da Polícia Militária. Não tem radar escondido. O motorista todo momento saberá qual a velocidade que ele deve fazer. Os trechos de redução de velocidade que já existem, sinalização forte. O tal de radar móvel, o tal de radar móvel, que é aquele que o cara se esconde pra poder multar a pessoa, tá mais do que na cara aquilo que eu falei, que é o objetivo de arrecadação. Se você não tem um radar onde o cara sabe que ele tem que andar com menos velocidade, o tanto de dinheiro que o Adari comprou de radar, dá pra você policiar a cidade de São Paulo, Nova Iorque, Tóquio, gastou 700 milhões de radars, só a última leva. Então, você não precisa ter radar escondido, porque aí o objetivo não é impedir que o sujeito seja atropelado. E outra coisa, tem alguns pontos da marginal, só em alguns pontos da marginal, em que o cara atravessa a rua. E é bem pouca gente que faz isso. Nesses pontos, eu acho que devia ter uma fiscalização maior, por exemplo, da Guarda Metropolitana e policiamento com moto também da Polícia Militar, porque começaram a roubar nas marginais de novo. Então, o radar que dá golpe, como esse aí, e o radar da pistolinha não vai ter mais. O radar móvel, exclusivamente da Atena, pra fiscalizar motocicletas, que a motocicleta não consegue ser pega no radar fixo. Mas ele vai ficar escondido. Ele vai ficar num trecho onde os motociclistas possam ser controlados, porque nós precisamos dizer que aqui tem um radar móvel. Dois terços das mortes dos motociclistas, das mortes na marginal, vêm dos motociclistas. Nós precisamos fazer com que os motociclistas cumpram a legislação. Só tem um jeito, é fiscalizando. Eles vão saber que estão sendo fiscalizados. Haverá informação da presença do radar ao longo da via. Porque essa história do politicamente correto, que tem radar pra impedir que as pessoas morram, essa é relativa. Eu não sei quantas pessoas morriam, não ouvi falar disso. E quantas pessoas deixaram de morrer, porque é pouca gente que atravessa as marginais. Mas eu não acho que é tanta gente, não. Não acho que é tanta gente. Não, é pouca e não é pra atravessar. Não há linha de desejo, não há destino na marginal pra atravessar. Só o que é maluco. Não há. Então, isso nós estamos trabalhando fortemente. Tem que ter fiscalização ali. Guarda civil, polícia militar, prefeituras regionais, todo mundo junto pra controlar e tirar Mas então vai ter radar escondido ainda. Vai ter radar para controlar o motociclista. Não, não é escondido. Não é escondido. É móvel. Todas as pessoas serão... Eu acho que onde tem um radar tem que estar escrito. Aqui tem um radar. Há 90 metros no radar. Isso não pode mais. O CONTRAN acabou com essa exigência. O que a gente tem que fazer, Datena? Orientar o motorista. Tem que saber a velocidade que ele tem que estar. Nós vamos aumentar muito o número de placas. Não haverá dúvida do motorista e do motociclista de qual velocidade ele deve cumprir em cada trecho.